E agora a gente vai jogar isso ou aquilo. Você vai ter que escolher entre um ruim e um pior ainda. Meu Deus do céu. É, aqui não tem moleza não. É, o horário é quase embaixo. Então vamos as opções, hein? Começamos lá, pesadíssimo. Sair do Brasil e nunca mais poder voltar ou ficar no Brasil e nunca mais poder sair. Caraca, que isso. Pesado, pesado. Você nem escolheu o 47.5, tem. Depende do horário de pico, nem um dos dias presta. Nem o que eu tô te falando. Aí eu vou te falar, o Brasil é tão lindo. Porque talvez eu consiga isso. Ficar só aqui, né? Ficar só aqui, isso é assim. O Brasil é gigante. É, eu vou dar um porra. Até você chegar lá numa ponta e até outra é uma vida. É, é uma vida. Então eu prefiro ficar com o meu Brasil. Eu também sou do Brasil. Já teve muitos privilégios de viajar? Porque a gente sabe que com novela e com filme acaba indo pra vários lugares legais, né? E é isso que eu tô te falando. A primeira vez que eu saí do Brasil foi pra gravar, fazer um filme. Ah, é? Fui pro Marrocos fazer um filme. Que legal, cara. E foi aí que eu vi que, mais uma vez, tem que enfrentar e quebrar barreiras. Saí daqui cheio de medo. Fui pro Marrocos, fiz um filme muito bacana. E quando eu voltei ganhei o Sabiá de presente. Caraca! Sabiá, eu amo o Sabiá. Eu adoro aquela novela. O Marrocos fez isso comigo e trouxe ele pra você, viu? Nunca mais escolher a própria roupa ou nunca mais atuar? Aí não. Tá de brincadeira. Estamos pesadinhos. E ficou nervoso, ficou nervoso. Até a tosinha tá rodando hoje. Aquele cutuque na ferida. Quem nunca mais atuar, pra mim, é nunca mais viver. Ah, eu ficaria pelado, mas eu teria que atuar. E você é muito ligado em moda, que eu sei. Gosto, gosto muito. Como foi isso na sua vida? Porque a gente nunca teve muita roupa dentro. Tem que fazer o que dá. Tem que fazer o que pode. Tem que criar o que era dos outros. Imagina quando a gente tivesse o nosso. Então era aquela coisa. Chegava na casa de um amigo. Pô, tô com essa bermuda aqui. Acho que ele tá dando mais em mim. Pode usar. Então o que pros outros era de usar em casa, porque a gente era de sair. Ah, mas sempre fez boas combinações. Porque você é super estiloso. Faz um mix e match maravilhoso. Nós aprendemos na marra e na resistência. Na resiliência. Mas depois que eu pude escolher minhas próprias roupas, escutar as pessoas que estavam ao meu redor falando Caraca, isso fica bom com você. Isso não fica bom. E também me escutar. Porque moda não é sobre a marca que você veste, não é quanto que é a camisa. É o quão você fica bem vestindo o que você gosta. Ah, adoro! Ele só tá dando certeira agora. Eu sei que você aí de casa também tá batendo calma. Vamos pra mais uma. Nunca mais ir à praia ou nunca mais ir pro Vidigal. O quê? Vamos embora. Acabou. Acabou. Tá batendo o nosso convidado pra fora. Isso é muito sério. Quem montou essas perguntas? Isso é muito sério. Tão batendo o meu convidado pra ir embora, gente. Que que é isso? Que que é isso, gente? Entre a praia e o Vidigal. Eu ia ficar de Vidiga, porque dá pra ver, né? Tem todo um alívio. Pô, mas tu, pô, é que nem te ver e não te querer, meu amor. É olhar pro mar. Olhar pro mar e não poder mergulhar, meu amor. Caramba, tá bom. Tem que escolher. É ruim ou pior ainda. Não, desculpa, Vidigal. Vou de praia. Entendeu? Vou de praia. Vou de praia. Vou de praia. Tá de brincadeira? Porque de praia eu consigo ver o Vidigal. Eu consigo mergulhar, entendeu? E chegou a hora da nossa rapidinha. É, que a gente faz umas perguntinhas e você tem que responder rápido. E é. Tem coisa que pede. Eu tô dizendo todo o clima aqui que a Pitel já foi levando pra debaixo das cobertas. Eu fiz uma pergunta, deixei a minha dessa. Já entendi que pois aqui, né? Um off vai rolar alguma coisa, maravilha, incrível. Repara, mas a menina me colocando em situações tão complicada. Vamos lá, então. Melhor hora do dia pra namorar na cama? Toda hora. Toda hora é hora. Ou a química certa, a pessoa certa, o cheirinho certo. Puxa, pode começar de manhã e não dormir. Vai, vambora. Tem um relógio, eu acho que funciona lentinho, né? Na hora desliga, logo no disjuntor juntinho. Ih, vai embora. Tem gente que prefere de manhã, à noite, ou só quando vai relaxar pra dormir. Pra você não tem isso? Não, que isso. Prefere ter. Eu prefiro que a pessoa esteja ali presente, aí já acontece tudo. Um tabu que você já quebrou na cama. A cama, tô zoando. Você já quebrou alguma cama? Fidel, você já quebrou alguma cama? Peraí. Não, porque às vezes a cama é velha mesmo, cara. Não, não. Não tem esse negócio de, ah, nós estamos quebrando cama. Não, não, peraí. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. É porque a minha vida sexual é nova. Não, mas a sua cama é nova? É. Ah, tá. Porque eu já quebrei uma cama. Minha cama era velha. Claro. Mas a minha cama era velha. A minha cama realmente já estava muito perrada. Mas já tem uma quebrada de cama. Já, a história dela. Foi. E aí a gente mandou o marceneiro consertar. E aí eu falei pra ele, eu falei, cara, você tem que trazer uma madeira, né? Uma viga central maior, de mais ou menos quase dois metros, metro e oitenta. Ele não acreditou que fosse desse tamanho todo. Aí ele trouxe uma menor. E aí fez uma emenda com dois pedacinhos e bateu uns pregos no meio. Falei, cara, você vai quebrar de novo. Mas como é que... Uma cama que você se arrependeu de deitar? Eu vou te dizer. Que eu não me arrependi, não. Caguei, caguei. Eu não me arrependi, não. Mas refleti sobre a situação. Ah, boa. Exatamente. Porque o que me fez parar naquela cama que era o problema. Iiiiih. Na cama foi bom, mas o que me fez parar lá que foi o problema. Sobre a mente falando... Sobre a mente falando... Sobre a mente falando... Ah, que eu não fejo em alta. Era melhor eu não ter ido naquela cama. Faz muito tempo que você refletiu sobre essa cama. Que você não se arrependeu de deitar. Essa cama é antiga. É antiga, né? Mas marcou, né? E aí dá três reflexões. É, porque o difícil não é... Tu já deitou naquela cama e falou... Eu não vou deitar mais. Sabe o daquela água não beberei? Beberei. Afogarei. E aí a fonte foi e pá, e se vai de marrom. Aí a fonte... Casos, casos e casos. Eu vou continuar, cara.